É, Henrique, seguinte, cara, pelo nosso bem, pra gente não ser roubado, não acontecer nada, vamos desarmar o acampamento, vamos fazer as explorações, as investigações que a gente tem que fazer hoje. Se a gente ver que não tá muito tarde, a gente volta e acampa. Por que se a gente deixar aqui e a gente for roubado? A gente não sabe quem que é aquele cara, mano. É, até por questão de segurança, né, Tiago? A gente não sabe se ele saiu aí que ele tava no avião, ele só, mas pode ter, vai chamar mais outra pessoa, né? E daqui a pouco a gente vai encontrar uma pessoa, um amigo meu, que ele vai levar a gente em muitos locais aí, muitos locais bacanas aí, muita lenda nova. E a gente talvez, é, converse com ele e pergunta se ele sabe alguma coisa da região aqui, né? Se tem algum acontecimento aí. Não, sabe o que eu tô achando? Aquele cara, é muito estranho, ele não falou com a gente, não falou nada, só ficou olhando nós, ele tava vigiando nós, né? Então, ele tava vindo, ele tava vindo mais, pra perto, na hora que eu saí que tava ajeitando a barraca aí, a pepa, velho, pegar minhas meias pra calçar a bota aqui, ó, eu vi ele, cara. Eu achei que você ia me trollar. Não, qual é trollar, rapaz? Isso não é brincadeira não, velho. Só até nós dois, como é que eu vou trollar com outra pessoa, se nós não sabe nem quem é? Galera, pra vocês entenderem, Eu e o Henrique fizemos uma viagem muito longe pra poder trazer lendas novas pra vocês, fazer umas investigações, umas explorações, e a gente trouxe nossas barracas pra poder acampar. E passamos a noite aqui nesse local aqui, a gente chegou de madrugada, a gente veio, montou as barracas, saiu pra investigar, e a gente voltou de madrugada, passamos a noite aqui. E aí agora de manhãzinho o Henrique falou, Thiago, ó, tem gente ali, cara, a gente foi, viu um homem lá, um cachorro, apareceu um cachorro, a gente foi atrás e o cara sumiu, cara, sumiu, não falou com a gente, não falou nada. Eu não sei se talvez ele é algum morador daqui da região e ficou com medo de duas barracas, falou, achou estranho, né Henrique? Ah, é, né Thiago, mas aí ele tinha pelo menos falado alguma coisa, né? É, então. Não falou nada. Então, aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai desarmar as barracas aqui, porque a gente não sabe se... Qual a intenção desse cara, se talvez quer roubar a gente, né? A gente vai tirar os nossos... Desarmar a barraca e qualquer coisa a gente... Na hora que a gente chegar a gente arma de novo. Ou a gente pega um hotel, dependendo. É que a aventura mais é na barraca, né? Na guarda da aventura, né? Mas se não, qualquer coisa a gente pega um hotel. Mas agora a gente vai tomar um café da manhã, vamos achar um local pra tomar um café da manhã e vamos lá encontrar um amigo meu, que ele vai apresentar muito ali na do Novo pra nós. Tá preparado, Henrique? Hoje o dia promete, mano. Hoje, tá? É top, hein? Mas já deu pra descansar um pouco, né? Não, deu pra... Ah, tipo assim, não dá pra dar aquela descansada, mas já deu pra... Já ajudou, né? É. Então, galera, já testa o dedo do like, se inscreve no canal e bora lá encontrar um amigo meu, que ele vai apresentar algumas lendas pra nós. Vamos esperar ali, Henrique, que tem uma questão de ponto de ônibus ali. Ah, tem um ponto de ônibus. Mas ele já tá vindo, tia? Ah, ele falou que tava vindo. Ah, ele falou que tava vindo, né? Nossa. Acho que demorar demais, né? Galera, tô cansado, hein, cara? Tô cansado. Vamos ver que vinha já, vinha já. Paramos o carro ali. Bom, ele falou que tem bastante coisa pra apresentar pra nós, hein? Ah, é bom, né, tia? Mas vamos fazer o que puder pra nós ele em todo lugar aí, né, velho? Ah, vamos sentar aqui e vamos esperar ele. Ah, eu já caminhei demais, né? Tô esperando a canção, né? Tá lendo? É isso aí, galera. Temos esperando um amigo nosso aqui, que ele vai apresentar umas lendas top pra nós. Vá acompanhando que você vai curtir demais. Cara, tá vindo um doido aí, hein? Rapaz, oxê. Vem, ele. É ele, mano. Não, mas o cara é doido mesmo, Thiago. Aí é doido. Tá prazer aí, bó? E aí, fi? Tá meio perdido? Firmeza ou não? Tá perdido. Cara, prazer aí. E aí? Rapaz, não é à toa que você leva aí o nome de loucão. Você é louco mesmo. Doido é pouco. Rapaz, o que você tá fazendo aqui? Então, fi, nós veio... Ah, eu já tinha falado pra você, né? Tinha ligado pra você ver se arrumavam as localizações pra nós. Então, mas você errou o caminho, pô? Tive que vir atrás de você? Não, nós acampou, cara. Aqui pra trás, aqui, pô. Vocês são loucos acampar aqui, ó. Por quê? Ah, nós. Aqui é cheio de onça. Sério? Olha aí, Thiago. Vocês acamparam no quintal de casa, pô. Andaram no meio do rio hoje. Sério mesmo? Você tá doido. Então, ô, mas sabe o que que é? Nós já até desmanchou o acampamento ali. Porque, né, viu um cara meio que vigiando nós. Aí nós falamos, não sabe se o cara quer roubar, né? Ainda vai deixar as barracas, aquelas coisas lá e depois o cara rouba. É. Vamos levar tudo pra minha casa. Entendi. E hoje eu vou te levar um monte de lenda aí. Você já acampa lá em casa. Vai em sítio também. Tem bastante coisa top pra apresentar pra nós? Porra! Você quer renda hard ou você quer renda de mais ou menos? Não, o cara é as pesadas. As pesadas? As pesadas. Vem tudo, Thiago. Tudo, é... Nós veio aqui pra... Você vai ter coragem? Rapaz, vamos lá. Então muta aqui que nós vamos. Não, aí não. Aí não dá pra mim não que eu... Eu caio. Mas é perto? É... O quê? É perto? Não. Temos que andar, velho. Temos que andar? Vamos ter que andar. Tá, eu vou pegar o carro. Sigo você. Siga demais. Aí... Vamos pras negras da manhã. Aí você vai com nós lá no carro, vem. Vou. Vou guardar a moto lá. Aí eu mostro pra vocês onde vocês vão ficar também. Acampa lá, cara. Aqui é perigoso. Mas nós ia pegar até um hotel, né, mano? Não. Hotel pra quê, rapaz? Você tá na casa do seu amigo aqui. Aqui você tá em casa. Depois nós escapou, Thiago. Galera, olha aí, ó. Esse é o cara que eu falei pra vocês que ia apresentar umas lendas top pra nós. Bento Loucão. Muito louco. É muito louco. Ah, o cara... Loucão, hein? O cara vai... Conhece bastante lenda top. Ele falou pra gente que tem umas que vai surpreender nós. Vamos ver, né, Henrique? Aqui tem umas que vai surpreender nós. Tem umas pesadas aí. Ele também faz aí uns vídeos aí de investigação. Vai em locais abandonados, assombrados. E... No estilo loucão. No estilo loucão. Vou deixar o link dele aí pra vocês irem lá e conferirem. Vai lá e se inscreve no canal dele. Bora lá, então? Bora. Tem bastante coisa. Tem muita coisa pra fazer, né? Vamos partiu, Henrique. Bora aproveitar aí. Já... Já... Desarmamos nosso acampamento. Ó, e mostra pra eles a noite o churrasco que você vai fazer pra nós hoje. Vai ter... É... Vai ter o churrasco? Agora aí, Piaga. Agora aí. Eu vou ter que pagar o churrasco? Vai ter churrasco. Lógico, é. Fala, vai ter que pagar o churrasco. Agora não, é. Não, se você apresentar umas vendas top pra nós, vai ter churrasco. Vai ter o churrasco. E você vai pôr nesse vídeo seu, Gui? Vou pôr nesse vídeo que nós comemos churrasco. Fechou, então. Vamos lá. O homem é doido, Pio. Acabar de montar aí pra ir mais eu. Eu não bati nem amanhã, hein? Não, rapaz. Você é louco? Pera aí, o cara sumiu. E como que nós vai... Ele tem que... Nós tem que seguir ele, pô. Ele tá voltando aí. Galera, bora então. Se ele apresentar uns lugares top pra nós, vai ter churrasco. Bora pegar o carro aí. Bora, 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 bora. Tá pronto ou não? Tá pronto? Aí, ó. Ó, é assim que você gosta? É um pouquinho mais queimado. É um pouquinho mais queimado, né? É. O que eu falei? Que ia ter churrasco nesse trinho. Aí, ó. Já tá estragando churrasco. Caramba, cara. O que você plantou aí? Olha, senhoras. Será que você dá pra um bom churrasqueiro? Não, não dou pra ninguém, não. Não? Eu só faço churrasco. Só faz churrasco, só. Aqui, ó. Temos contra o filé. Cadê? Mostra aí. Ó, contra o filé. Certo. Picanha. Certo. Linguiça, calabresa. Tá perfeito, então. Tá perfeito. E temos também o Henrique. Tem o Henrique também. Tem o Henrique também. Dá coisa na churrasqueira também. Vamos, vamos, vamos. Dá coisa na churrasqueira aí. Vamos pôr ele aqui é hoje. Deixa uma... Daquele jeito pra mim. Daquele jeito. Daquele... O bom carvão mesmo. O bom carvão. Quer dizer, eu tô escutando. Quer dizer que eu que vou tomar conta da churrasqueira. Vem cá que eu vou pôr isso aqui. Não, é que eu vou pôr um pouco estelinha agora. Hoje eu tô... A menina da minha tá magrinha. Tchagão, falei que ia ter churrasco? É isso aí. Mas você falou que só ia ter churrasco se tivesse lenda boa. Ou seja, teve lenda boa. Teve lenda boa. Top, hein? O local sensacional. Promessa é linda. Promessa é dívida. Então, apaga, né, Linho? Apago. Estourando o churrasco aqui, ó. Aí, galera, ó. Chegamos de uma lenda agora, fi. Vamos comer aquele churrascão daquele jeito. Bora, fi. Hoje é carne. Agora, depois de gravar trocentas lendas com esse cara aí, ó. Não, falei pra você. O negócio é pegado, não é? Porra, velho. Imagina, agora assim, eu que vivenciei isso com ele. Porra, o cara é uma máquina de vídeo. É uma máquina de gravar, porque assim, é vídeo pra caramba. É, não é? Investigação pra caramba, vídeo pra caramba. Você já tinha vindo, você imaginava que era uma experiência mais ou menos assim, cara? Que nem, assim, eu trabalho só com youtuber, né? É com youtuber. Você achava que era mais ou menos assim? Não. Assim, viver de youtuber já é difícil, porque hoje eu também só tô dele, né? Sim. Mas eu gravo três vídeos por semana, cara. Três vídeos por semana? Você é dois por dia. Você é doido, cara. É, dois vídeos por dia, mas eu gravo mais, né? É, não. Você solta dois vídeos por dia. Três vídeos por dia. Tem dois canais. Aqui no Thiago, no Casal Furacão, né? No Casal Furacão e... E no Thiago Furacão. Mano, é doido. É doideira. Galera, é doideira. Esse cara merece aonde tá, porque é doideira demais. É isso aí. Tamo junto. Mas você também vai chegar lá. Mas é um prazer estar com você aqui em casa. É um prazer meu. É um prazer estar fazendo churrasco pra vocês. Aí, galera. O Betão tá fazendo aquele churrasco pra nós. Obrigado por ter recebido a gente aí. Volte quando quiser. A porta tá aberta pra vocês. E nós vem, né? E nós vem. E nós vem. Porta. Quando quiser. Né, velho? É, meu parceiro. Betão, obrigado. Deus abençoe muito, viu? Tamo junto sempre. Tamo junto. Precisa de mim. E ó, vou esperar você chegar lá em casa. Eu vou lá ver. Vocês experimentaram o churrasco paulista. Agora eu vou experimentar o churrasco paranaense. É, o meu churrasco é puro carvão. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Tá bom. Mas é isso aí. É isso aí, galera. Vamos embora comer aquele churrascão agora.